O que o povo tá achando desse primeiro jogo do Palmeiras, hein? Me conta aqui, o que você achou desse primeiro jogo do Palmeiras? Uma decepção. Decepção, o que faltou? Faltou primeiro, primeiro, primeiro de jogador, de reposição. Mais ou menos, mais ou menos, mas tá bom. Tá bom, vai, dá bom? A base vai suprir? Foi só o primeiro jogo só. Você tá contratado ou não? Preciso, eu tenho que contratar. Danilo, é insubstituível ou não? Ah, no momento não. Não, o Abel falou que é insubstituível, é só o corpo, o papagaio e o periquito. Ah, o Abel falou, tá falado. E aí, torcedor raiz aí, tá errado, vai tá certo. É, daquele jeito, a gente não conseguiu um pouco, já conseguimos fazer dois, né, mas tá com o perdimento. Agradecer, né, o torcedor e falar pra eles terem um pouquinho de paciência, né, Que sabe que o começo da temporada é assim mesmo, ainda, muitos ainda, é, pegando a melhor, melhor forma, ideal, né, do, do, pro resto da temporada. Mas acho que, tipo, o começo não era o que a gente queria, mas, pô. Nós já tivemos, anteriormente, várias, várias propostas para o Danilo, e acho que agora foi o momento. Fala, galerinha, 0x0 entre Palmeiras e São Bento, na estreia das duas equipes no Campeonato Paulista de 2023. Abel Ferreira falou que, insubstituível no Verdão, só o periquito, o papagaio e o porco. Será mesmo? Eu conversei um pouco com a Leila também, a presidente do Verdão. Vou mostrar a todos os bastidores, tudo que rolou nessa estreia do Palmeiras. Gosta de futebol? Curte, compartilha, divulga pra todo mundo. O jogo acabou, tô aqui, ó. Mas não tá vazio, não. O Palmeiras já está começando um novo treinamento aqui, com os reservas da equipe. Faz o seguinte, vem comigo nesse vídeo que tá demais, vem. Feliz 2023, nosso primeiro vídeo. Neste ano, estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Já tô chegando aqui nos arredores do Allianz Parque. E é o seguinte, Palmeiras e São Bento. Será que essa galera tava com saudades de jogos do Verdão? Demais. Vamos começar agora, 2023, bombando. Muita. Tava com saudade? Sim. Opa, só esperando começar a temporada aí pra voltar aqui pros jogos. Palmeiras e Palmeiras, ó. Olha o bonezinho aí, filho. Bonezinho, tá bom? Escolhe um aí pra você. Mas quem vai fazer o primeiro gol de 2023, Rafael Veiga. Veiga, Veiga. Vota com tudo, vota com tudo. Rony, lógico. Dudu, sempre ele. Aguinha gelada porque tá calor. Sem o Scarpa e sem o Danilo, vai dar? Vai. Tem que contratar. Só se organizar, o Abel tem um plano. Você, o que você acha? A base vai dar conta esse ano? Tá. A base do Palmeiras já mostrou que tem competência, tem aí os campeonatos aí, a copinha, tudo. E a molecada tá vindo forte, hein? As crias do Palmeiras. Não, tem que trazer, velho. Tem que trazer uns caras aí porque só a base não resolve, não. Jogar com o Navarro não dá. Se depender de Navarro e Tabata, esquece. Esquece. É, difícil. Tem que achar reposição para esses dois jogadores, né? Que são mais de metade do meio campo do Palmeiras que terminou o ano passado. Vamos acreditar nos meninos da base, né? Esses aí vai ser o nosso futuro. Você acha que só com a base dá conta? Dá. Se precisar, depois a gente contrata alguém pro Brasileirão. Mas no Paulista dá. O Abel tem todo o elenco na mão. Então, eu acho que esse ano de 23 também promete. Como é o dilema? Vai fazer mais do mesmo e melhor. E o Hendrik esse ano? Ah, o Hendrik com certeza ele vai ser um destaque pro campeonato. E é toda expectativa. Mesmo já com o contrato assinado pro Real, a expectativa é muito grande pra ver esse menino aí vislumbrar muito aí no futebol. Vai bombar também. É o nosso atacante top. Olha o titinho aí, ó. Dá calor. Ó, vamos andando aqui, mostrando a galera. E a reunião do pessoal da Mancha já tá aqui, ó. Quem você quer na final do Paulista? São Paulo. Negues e Rafael hoje. Negues e Rafael e Dudu. E a Leila precisa contratar? Urgente, pelo amor de Deus. Gente, eu não vou valer o Palmeiras. Vocês já viram aqui, os palpites são variados. Pessoal, aqui ó, já vou entrar. Aqui é a bilheteria, a galera aqui. Criançada, família. Vamos entrando, vamos entrando. Nós já estamos aqui na parte de dentro, ó. Que erro. Vem comigo. A galera entrando aqui já, ó. Esse homem tá olhando se meu nome tá aqui. Eu já achei antes dele, ó. Aqui a gente vai entrando, aquela área de fazer o credenciamento. Ó, vamos entrando aqui. Falar com a imprensa, aqui com o pessoal todo. Dar o nosso nome, ver se tem aguinha pra gente aqui. Aguinha tem, ó. E agora aquela hora esperada, a hora de entrar no campus, lá no gramado em 2023. Último jogo de 2022, eu fiz aqui o primeiro também. Hey! Tô andando aqui, vamos encontrar com a galera. O pessoal entrando aos poucos aqui, ó. No estádio. Ó, a galera aqui ajeitando a câmera. O time do São Bento, gente, já chegou por aqui, ó. Agora vamos botar a blusa da transmissão aqui, ó. Fica ligado. Ha! Se embora. Que 2023 começou. Tô mostrando aqui pra vocês um var, ó. Será que vai ser muito utilizado aqui? A entrevista aqui com o Paulo, ó. Vai começar. É difícil. Quando você tem que preparar bem a equipe em todos os sentidos. Principalmente na concentração durante todos os dias. A galera chegando ali, a galera já mandando a tia Leila fazer o pique, gente, ó. Que isso. Ela fala aqui com a gente, pro Paulistão Play. Vamos ver, ó. Vira aqui. O Danilo vai deixar saudade, né? Não, sim, sim. Mas olha, podem ter certeza que foi bom para o Palmeiras. Foi bom para o atleta. Nós já tivemos anteriormente várias, várias propostas para o Danilo. E eu acho que agora foi o momento. Foi bom para o Palmeiras e bom para o Danilo também. Avante, palestra? Sempre. Avante. Avante. Nós promovemos sete moleques da base. Nós temos que dar tempo ao tempo. Tudo no tempo de Deus, como eu disse. Temos uma equipa sólida. Os jogadores que já nos fizeram ganhar e nos vão continuar a fazer ganhar. Temos um elenco curto. Logicamente, como os moleques nos ajudam a tornar competitivos. E logicamente que eles vão se preparar para a oportunidade para ela aparecer. O Danilo aqui, ó o Paul. Feliz 2023, Paul. É. Assumpção, veio prestigiar. Olha quem está lindo. E o nível amizade já está em campo? Fira aí, só vem com o governo. Vamos ver com a sua camisa aqui, ó. Vamos ver, Maré. O hit deu certo. O golfe deu certo, não tem para que cuidar, não. Avante, palestra? Sem tema. Atenção, o salveiro. Fica aqui, gente, que eu vou mostrar detalhes, entre que não aquece mesmo no olho dele. Léo, me dá a sua prancheta, gente. Olha aí, a galera quer a prancheta de uma merda. Tá, gente? O campo ali, gente? Música Tá rolando, gente, ó. Olha a Bel fazendo a amizade ali, fica bem tranquilo, né, Bel? Bel, 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 Bel! Legal! Ganhou a parte do Danilo, um saqueirão que estava bom, A linha de volta A linha de volta A gente levantou ali e começou a cantar O pedido, a bandeirinha levantou Não entram aqui, olha Vem cá rolando A linha de volta A linha de volta A linha de volta A linha de volta O primeiro tempo 0-0 A linha de volta Os jogadores do Romeiras já subiram Para o aquecimento Será que vai sair? Será que essa estreia dos dois times Vai ficar no 0-0? O que você achava? como estava nesse momento de novo, colando ali, jogadores dedicados, o Veiga falou aqui no intervalo um pouquinho sobre essa volta, tanto que ele ia, que ele joga junto há muito tempo, conhece que ganhou espaço, e aí, o que será que vai ser o primeiro a marcar em 2023 com a camisa do Peixão? Viu, seu Beto? Falei com o Branquinho ali, o Branquinho que tem 33 anos, 5 anos depois ele volta a jogar com a camisa do São Beto, jogou em 2022, terceira temporada dele com a camisa do Azulão. No segundo tempo, foi estima sem mudança, gente. São Beto, amarelo aqui. Cheio o Palmeiras do Gabriel Guilherme, encampado da U, vão entrar no meio da U. Será que agora sai o gol? O Frederich Nelly que fazuggilo? A feeler jogaram as mulheres se escondam Severo. Mãe Rodrigues? Não aí, na semana a tenha um vai bater de premeira? Ó, O Istredo, Iona STreds, Iona STreds, Iona STreds, Iona STreds! O jogador que jogou o jogador Anulou Anulou e a torcida tá louca O jogador Saiu aqui Que bola é essa do Derrapa É o Trabertão, gente O jogo 0x0 Boa no lado, bola na trave Tudo no final ali Ressurgindo Gosta de futebol, curte, compartilha, divulga pra todo o dia Será que tem contatação no Vezão Boa noite pra você, bom dia Não sei que horas você tá assistindo esse vídeo Gosta de futebol, curte aí, dá aquela moral Dá aquela moral, 0x0 Palmeiras e São Paulo Se ganha, a gente tava aqui falando de coisas boas Infelizmente a gente não ganhou A gente sabe como é futebol É movida a resultado Infelizmente a gente não conseguiu os três pontos hoje Mas é, trabalhar, buscar É a melhor forma Pra o próximo jogo Quando o Botafogo a gente tá A melhor forma Então, o Botafogo a gente tá